Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força Estranha no ar Por isso essa força me leva a cantar Por isso essa força Estranha no ar Por isso essa força Estranha no ar Por isso essa força me leva a cantar Por isso essa força Estranha no ar Por isso essa força Estranha no ar Por isso essa força Estranha no ar Por isso essa força Por isso essa força Por isso essa força Estranha no ar Obrigado.